Mas esse estereótipo que você fala, de querer fazer tudo, não é só do advogado, a gente sofre muito com isso também. A reunião de conselho que a gente teve quarta, a gente discutiu um pouco sobre... Ela nasceu, a gente separou dois times, um de marketing e um de branding. Um que foca em curto prazo, em resultado, em produtos, em ads. Outro que está focado mais em marca, longo prazo e tudo isso. E a discussão, essencialmente, era que a gente não sabia o que fazer. A gente queria fazer tudo e todos os times surtando. Putz, a gente tem que começar a pensar em vídeo, tem que começar a pensar em... Como é que é? Em assessoria da imprensa, a gente tem que participar de eventos, a gente tem... E aí, um dos mentores, dos conselheiros falou, cara, que empresa que vocês estão se inspirando? Que empresa que vocês acham que faz tudo isso que vocês querem? A gente falou, ah, pô, Nubank. Nubank é uma delas, por exemplo. Tem tudo a ver com a gente. O cara falou, vocês não são Nubank. Quantos funcionários tem Nubank? Exato. Qual o acessamento deles? Quando que o Nubank começou, né? Pô, eles estão no IPO, né? O que eles já fizeram e tal? E ele falou, cara, vamos começar a voltar e pensar onde que o Nubank começou. Que nós estamos, que degrau da escada nós estamos. Exatamente, que é o que a gente não olha muitas vezes, né? Não só o advogado começando, mas a gente mesmo como empresário e tudo mais, eu acho que a gente passa por isso também, de usar uma inspiração longe da gente. Bem legal isso, cara.